CPP Books começa agora, nesta quarta-feira, e o assunto é dízimo. O que você pensa sobre este sistema que Deus instruiu na Bíblia através de profetas? O que você pensa é certo devolver? Você comenta aqui embaixo, a gente quer te ouvir e quer também entender a sua opinião. Nós conversamos nos episódios anteriores com o pastor João Vicente, ele explicou um pouquinho sobre a administração financeira da família. E, afinal de contas, o dízimo deve entrar nessa planilha de gastos ou não? Hoje nós convidamos o pastor Nerivan. O pastor Nerivan é editor aqui na Casa Publicadora. Pastor, seja muito bem-vindo ao CPP Books. Obrigado, então, Mari. É um prazer estar aqui com vocês, participando deste momento especial. Tem também um sentido pedagógico, bíblico. E eu espero também que o nosso telespectador também seja graciado com aquilo que a gente vai estar discutindo, dialogando aqui a respeito desse assunto tão importante que é a questão do dízimo. Pastor, eu acabei de falar que o senhor é um editor aqui da Casa Publicadora. Mas explica pra gente em qual área o senhor é o editor da redação. Ok. A Casa Publicadora, como você sabe, ela tem algumas editorias, né? A minha editoria, basicamente, é a de periódicos. As revistas. As revistas. Aqui na Casa Publicadora, eu sou editor da revista Do Ancião, que é uma revista preparada trimestralmente para líderes de igrejas, igrejas locais. Eu trabalho também na editoria de livros, faço uma participação ali. E tenho também a editoria do Guia de Estudos da Bíblia. Quero até aproveitar pra mostrar esse Guia de Estudo aqui. A gente estuda trimestralmente. Essa aqui é a edição condensada. Uma edição resumida. E eu sou editor, então, desse Guia de Estudos nessa edição. E por falar nisso, essa lição que o pastor está segurando é a lição do trimestre anterior, sobre mordomia cristã. Nesse trimestre que nós estamos estudando, nós estamos falando sobre preparação para o tempo do fim. Só que o pastor, relacionado ao assunto que nós vamos conversar sobre o dízimo, ele trouxe para exemplificar sobre mordomia cristã. Pastor, sobre mordomia cristã, como nós vamos falar, Deus, ele instruiu alguns profetas a falarem, Malaquias foi um deles, a falar sobre o dízimo. Abraão também, ele dizimava. Acho que foi a primeira vez, foi Caim e Abel. A gente vê esse relato em Gênesis 14, né? Quando a palavra dízimo aparece ali já no livro de Gênesis, mencionando exatamente ali no contexto ali da vida de Abraão. Agora, é interessante, Mari, a sua pergunta, quando você menciona mordomia cristã, é fundamental a gente explicar um pouquinho isso aqui. Por quê? A palavra mordomia, no contexto, vamos dizer assim, secularizado que a gente vive, ela significa, por exemplo, ah, fulano de tal está vivendo, tem uma vida de mordomia, uma vida boa, uma vida de regalada e assim por diante. Mas no contexto bíblico, a palavra mordomia, ela diz respeito à administração. Aliás, mordomia diz respeito a um relacionamento entre duas pessoas, sendo que uma é o proprietário, ou a proprietária, a outra pessoa simplesmente é o administrador. Esse relacionamento entre administrador e proprietário implica fidelidade. E fidelidade vai dar exatamente nessa questão da mordomia, ou seja, ser mordomo é administrar algo que pertence a outro, dentro de um contexto de fidelidade. E a primeira vez que aparece na Bíblia é quando Abraão já velhinho, ele chama o seu mordomo para escolher uma esposa para Isaac. É, exatamente. Ali no caso, ele é Zé, que era um mordomo de Abraão, ali era um servo de Abraão, ele atuava ali nesse contexto de mordomia. Na verdade, o dízimo vai aparecer no capítulo 14 de Gênesis, ali no contexto da guerra, quando Abraão retorna de uma guerra, dando então exatamente ali o dízimo para Melquisedeque. Agora, pastor, o que é o dízimo propriamente dito? Então, Mari, a palavra dízimo, ela significa a décima parte, ou seja, é a décima parte de qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo. Um dia eu vou te visitar na sua casa, e você faz um bolo muito gostoso, como você sabe fazer, Mari. Sabe o que acontece, Mari? Então, esse bolo que você fez, você dividiu esse bolo em dez partes, e uma delas, você diz assim, pastor, você está me visitando hoje, é um momento agradável para a nossa família, eu fiz um bolo muito gostoso, vou te dar essa fatia desse bolo. Ora, se você dividir o bolo em dez partes, e você pega uma delas e me dá, você está me dando o dízimo desse bolo. Ou seja, do todo, a décima parte você está doando. Isso, na verdade, chama-se dízimo, né? É a décima parte de qualquer coisa. E o dízimo, ele deve ser devolvido com que propósito? Então, Mari, veja bem, quando a gente fala de dízimo, a sua pergunta é muito interessante, por quê? Porque hoje a sociedade, pelo conceito que, lamentavelmente, alguns têm demonstrado a respeito do dízimo, há uma interpretação muito equivocada, porque dízimo significa também fidelidade. Ou seja, quando Deus, por meio dos profetas, como você mencionou no início, ele orientou o seu povo a devolver o dízimo, Deus queria, com isso, que este povo, que as pessoas, exercitassem fidelidade em relação a Deus. E aqui a gente volta ao conceito de mordomia. Então, mordomia é um relacionamento entre o proprietário e o administrador. Trazendo para nós, nós somos administradores, Deus é o proprietário, ou seja, Deus é o Criador. Então, quando Deus pede, quando Deus solicita que a gente devolva o dízimo, aqui algumas coisas, algumas implicações aqui. Primeira, quando Ele pede que a gente devolva, isso quer dizer que nós não somos proprietários. Ou seja, nós vamos estar devolvendo aquilo que já não é nosso. Então, o dízimo, e é muito interessante que isso fique muito claro para o nosso telespectador, é que não é uma propriedade humana, é de Deus. Agora, Deus diz assim, olha, de tudo que você tem, de tudo que eu te dei, de tudo que você recebeu, você faz o seguinte, a décima parte de tudo isso, você me devolve. Há um ponto interessante aqui. O que é que Deus quer com isso? Deus quer preservar em nós a fidelidade, e Ele quer também que o administrador reconheça que o proprietário, em última instância, é Deus. Então, dízimo, Mari, o propósito do dízimo está nesse contexto que a gente está mencionando aqui. Algumas pessoas, elas acham o dízimo muito, é polêmico. Por quê? Deus, Ele tem, Ele é dono de tudo, criador de tudo, Ele não precisa do nosso dinheiro para que a sua obra, que a sua missão, seja concluída. Deus, Ele nos privilegiou em participarmos da missão que é dEle. Certo? E, agora, essas pessoas que falam que o dinheiro, Deus não precisa do nosso dinheiro. Sim. Qual é um bom argumento para a gente ter quando surgir essa dúvida? Interessante, Mari, o seguinte, que, de fato, Deus não precisa de nada do ser humano, até porque Deus é o Criador. Aliás, a Bíblia, ela abre as suas páginas falando da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aliás, há um texto, se você me permite. Eu queria ler aqui, esse texto está no Antigo Testamento, aqui no livro de Salmos, é isso. No capítulo 24 do livro de Salmos, é isso aí, Salmo 24, verso 1, verso 1, diz assim, Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, veja, aliás, isso aqui é um dos vários textos que a Bíblia traz mencionando esse assunto. Mas aqui, especificamente aqui em Salmo 24, verso 1, diz assim, Ao Senhor pertence a terra e tudo, a linguagem é globalizada. Ou seja, tudo que há na terra, inclusive nós, seres humanos, tudo pertence a Deus. Em outras palavras, Mari, nada do que nós, seres humanos, temos pertence a nós mesmos, pertence a Deus. Então, quando você pergunta que argumento, ou que ideia, ou que texto, esse é um dos textos que eu indicaria para que leve a pessoa, ou as pessoas, a terem a consciência de que elas existem em razão de um Criador. Ou seja, nós só estamos aqui falando sobre esse assunto porque um dia, esse Deus nos trouxe a existência. E, consequentemente, tudo o que temos pertence a Ele e não a nós. Ou seja, somos apenas administradores. Ele é o Criador. Ele é o Dono, em última instância. Agora, na oferta, Mari, aí entra um aspecto muito interessante. E, como eu falei, o relacionamento entre o administrador e o mordomo, aliás, e o proprietário, implica obrigações. Mas, no caso da oferta, é como se Deus dissesse assim, Mari, olha, de tudo que eu te dei, a décima parte me pertence. Então, você vai me devolver. É seu dever me devolver. Agora, é o seguinte, Mari, de tudo que eu te dei, eu quero que você faça o seguinte, você já me devolveu o dízimo, que é a sua obrigação. Agora, do que você tem aí, Mari, do que ficou sobre os seus cuidados, eu vou fazer uma coisa com você. Eu quero que você avalie o que eu tenho feito com você, o que eu tenho te dado, as bênçãos que você recebe. Então, faz o seguinte, Mari, avalia. E dentro da avaliação que você vai fazer, veja quanto eu mereço. Então, veja, dízimo é a décima parte, ou seja, 10%. Já é uma coisa definida. Oferta, Mari, quem define é você. É como se Deus dissesse, escuta, na sua definição, quanto eu mereço. Uau! Então, oferta e dízimo são dois elementos dentro daquilo que eu tenho. Esses elementos, eles integram, eles são parte de um relacionamento meu, que sou o ordomo, o administrador, com Deus, que é o Criador. Então, em resumo da nossa conversa, com certeza, o dízimo deve fazer parte do nosso controle de despesas, não, mas do nosso controle de custos, por causa da nossa fidelidade que devemos demonstrar para com Deus. Sem dúvida. Até porque, Mari, tem um aspecto aí que é bom ser levado em conta, o seguinte, diz uma prioridade. Ou seja, quando a família, quando ela tem ali a sua renda, o salário que for, tem ali a sua fonte de renda, tem ali o valor da sua renda, claro, Mari, é como aconselha os economistas, a gente vê, e é muito interessante, a gente vê hoje aí na comunicação, os economistas, eles orientando, aconselhando, sugerindo, olha, vá ao mercado com uma lista, olha, quando você receber, olha, vê as entradas e as saídas, então, o que é que acontece, Mari? Eu preciso, a família precisa, ao estar fazendo a descrição das saídas de tudo que entrou, prioritariamente tem que entrar o dízimo. Eu posso contar aqui uma história? Claro. Vou te contar aqui uma história muito interessante. Anos atrás, uma senhora chegou para mim. Pastor, espera só um pouquinho. Por esse episódio, nós estarmos um pouco, a gente conversou bastante, essa história o senhor vai contar no próximo episódio. Ok. E você aí de casa, quer entender, quer saber mais sobre dízimo, pergunte aqui nos nossos comentários, faça perguntas para o Pastor Nerivan, a gente pode perguntar, fazer uma pergunta aqui, que pode ser sua. E o Pastor Nerivan vai continuar essa história no próximo episódio. Fique com Deus, nos vemos na próxima quarta-feira. Tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto